Hoje, de modo especial, trago-lhes Jesus pequenino para que os abençoe com a sua bênção de paz e de amor. Queridos filhos, não se esqueçam de que esta é uma graça que muita gente não compreende e não aceita. Por isso, vocês que dizem ser meus e pedem a minha ajuda, deem tudo de vocês mesmos e, sobretudo, deem o seu amor e o exemplo em suas famílias. Vocês dizem que o Natal é a festa da família. Então, queridos filhos, coloquem Deus em suas famílias em primeiro lugar, a fim de que Ele possa dar-lhes a paz e protegê-los não somente da guerra, mas também de todo assédio satânico, quando é tempo de paz. Se Deus estiver com vocês, vocês terão tudo, enquanto que, quando não o desejam, vocês ficam pobres e perdidos e não entendem de que lado vocês estão. Por isso, queridos filhos, decidam-se por Deus e depois receberão tudo.